Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é o professor Anderson Romão. Hoje vamos falar da aula 16. A aula 16 também vai tratar sobre fontes de ionização. Nesse caso, são fontes de ionização que não são a pressão atmosférica, ainda sob a pressão reduzida, normalmente trabalhando no vácuo. Então, hoje a gente vai trazer como fonte de ionização a ser trabalhada a ionização química. E a gente vai ver que a ionização química ela normalmente trabalha conjugada com a fonte de IEI, ou a fonte de impacto por elétrons. Ela é muito utilizada em situações que a gente não consegue detectar o íon molecular. Quando a gente tem problema na detecção do íon molecular, quando a espécie de interesse tem extensa fragmentação, isso pode comprometer também a quantificação do íon molecular ou seus fragmentos. Então, ela também é um tipo de técnica ou experimento que pode ser feito na fonte de impacto por elétrons para melhorar os resultados obtidos, obtidos pelas técnicas de CGMS e CG triplo quadro polo AMS, tá? Bom, então vamos lá. Na aula de hoje, aula 16, a gente vai ver alguns exemplos de casos, né? Alguns artigos que eu vou mostrar para vocês, né? Lembrando, quem se inscreveu, para se inscrever no canal. Bom, então, na aula passada, a gente viu a fonte de EIMS, né? Foi muito falada, e agora a gente vai ver a ionização química, a espectrometria de março para a ionização química, aquela como se fosse um acessório, uma modificação que a gente pode fazer na fonte de EIMS, né? Com a utilização de um gás reagente, né? Já adiantando para vocês. Bom, então, como a gente falou da fonte de EIMS na aula passada, ela é uma fonte simples, robusta, que é utilizado no equipamento CGMS por vários laboratórios de pesquisa, ou laboratórios de análise química, ou laboratórios farmacêuticos. Ela produz extensa fragmentação, utiliza-se, então, na biblioteca, só que em alguns casos, quando você não consegue detectar o íon molecular, você pode ter problema na identificação química, ou você pode ter problema em experimentos de quantificação. Então, quando você não tem um íon molecular, e aí, como eu mostrei na aula passada, por exemplo, algumas drogas que são apreendidas pela polícia, que precisam de uma identificação bem acurada, para você chegar na estrutura química, o que fazer nessa situação? Então, neste caso, também proposto, no caso aqui, o Munson e Field, em 1966, a possibilidade de você utilizar um gás dopante dentro da cela, dentro do experimento de EIMS, dentro da câmara de EIMS, que é analisado para o vácuo. Então, a ideia é muito simples, basta que dentro da câmara de EIMS, você coloque um gás, tipicamente como o metano, que vai receber esse bombardeio pelos elétrons a 70 elétron-volts, se for no modo positivo de ionização, formando, então, espécies que têm afinidade eletrônica e que vão fazer um mecanismo de transferência de prótona, conseguindo, então, maximizar a identificação do íon molecular, como eu vou mostrar nesse slide, como esse processo funciona. Então, isso daqui é a câmara de EIMS, que trabalha no vácuo, aqui o filamento de tungstênio, então, você tem a entrada da amostra, onde aqui, você pode ver que majoritariamente está composto pelo gás, a mudança, a população de moléculas, aqui no caso, é mais importante para o gás, o gás atua como um dopante, podendo, então, formar as espécies protonadas. Esse espectro aqui em questão, ele é mostrado para os íons, né, que são formados, no caso, da ionização da molécula de metano. Então, percebam que nesse mecanismo, o metano, na fase gasosa, ele recebe esse elétron formando o íon molecular, depois ele sofre uma autoreação, né, com uma outra molécula de metano, formando a espécie CH5+, que é uma espécie que tem uma grande afinidade com o próton, e vai fazer esse mecanismo de transferência de próton para o analito. Além do CH5+, ele vai reagir novamente com, ele pode reagir novamente com o metano, a gente vai ver formando o C2H5+, a gente vai ver no outro slide, mas também vai reagir com o analito de interesse, ou a molécula, formando, então, a espécie protonada, e ele tornando uma molécula neutra. Bom, então, esse íon protonado, essa molécula protonada, vai em direção também da OMS, além do gás ionizante, né, a parte positiva, né, os cátions, também o íon molecular protonado. O íon molecular não, nesse caso, a molécula protonada agora, agora a gente não chama mais de íon molecular. Então, esse exemplo, ele sumariza melhor este fato, novamente a fonte GI, né, aqui você tem a molécula de interesse, o gás, né, o gás da forma neutra, depois que ele recebe os elétrons, formando, então, a espécie, no caso, o CH5+, aqui, representado de GH+, e esse GH+, transferindo o próton para o analito, no M, formando o MH+, e indo, então, para o espectrônio de massa, o MH+, e também as espécies, também, do gás carregado, no caso, o GH5+, você consegue, então, detectar o íon molecular. Então, esse mecanismo, ele foi apresentado no slide anterior, onde você tem, depois, a protonação, né, do analito pelo CH5+. Bom, então, mas só o metano pode ser usado como gás ionizante, como gás reagente? Não, existem outros gases que também têm uma boa afinidade para o próton, e pode ajudar nesse mecanismo de ionização do seu analito. O metano é um deles, um outro comumente utilizado pode ser o gás amônia, a gente vai ver também o butano, o isobutano, aqui o isobutano muito utilizado na literatura, e tem uma excelente afinidade com o próton, ou seja, tem uma grande habilidade de formar espécies protonadas, que depois vai sofrer um mecanismo de transferência de próton com o seu analito de interesse. Então, aqui a gente tem alguns casos, e durante a apresentação eu vou mostrar alguns artigos que mostram algumas outras opções de gases reagentes. Então, aqui mostrando o amônia, com a sua afinidade para o próton por 551 quilojol de mol, você tem a água que não é muito utilizada, aqui o propano, que aumenta a sua afinidade para o próton, o metanol, depois o isobutano e depois o amônia. A gente vai ver alguns outros exemplos. Aqui, então, está o mecanismo reacional completo do metano, essa primeira etapa a gente viu, depois algumas outras etapas, dele formando aqui um cátion, depois um hidreto, mas chamando a atenção para essa parte aqui destacada em azul, onde o cátion radical do metano reage com uma molécula neutra formando CH5+, e depois você pode ter o cátion, o CH3, que é formado aqui para uma cisão homolítica, o CH3+, reagindo com o metano, formando o C2H5+. E essas duas espécies têm uma excelente afinidade para o próton, uma grande habilidade também para transferência, por ionização do seu analito ou sua molécula de interesse. Então, além do metano, de forma similar a gente tem o isobutano, que também faz esse tipo de mecanismo, nesse caso, o isobutano, formando o isobutano na forma de íon molecular, que reage com a molécula neutra, formando a espécie CH9+. E a amônia, também formando o íon molecular, o mecanismo da amônia, minando aqui dois elétrons, depois a amônia reagindo na forma cátion radical, reagindo com a molécula neutra, e formando a espécie NH4+, que vai ser uma doadora de próton, ou pode formar também um adulto, uma molécula de interesse. Então, vamos aos espectros de massas. Aqui, no caso de uma molécula que é um éster, com uma insaturação, aqui, usando o gás dopante do metano, a gente vê o íon molecular detectado com valor de 197, com a adição... O íon molecular, não, a molécula protonada, desculpa, com a coadição de um hidrogênio, com a massa de 197, a intensidade do íon molecular é aumentada, quando você muda de gás metano para o isobutano, vai para uma intensidade que é superior a 50%, e chegando a 100% quando você usa um gás que tem uma maior afinidade com o próton, então forma uma grande população de espécies NH4+, que ajuda, então, a formar... ver o íon molecular agora na forma protonada ou como adulto de amônio. Então, princípios gerais da técnica de CI, ionização química, da espectrometria de massas. Ela é uma ionização que acontece uma reação química, normalmente uma protonação. Existe uma exotermicidade da reação que controla a extensão dos processos associativos. Gás típicos, metano, isobutano e amônia, mas eu vou mostrar a possibilidade de usar timetil hétero e também outros reagentes, como o tetraílio furano. A gente vai ver alguns outros artigos. Normalmente, como o EI, a técnica de CI também se aplica a moléculas de média e baixa polaridade e de baixo peso molecular, até 500 tautos. As moléculas também têm que ser termoestáveis e lábeis. Desculpa, termoestáveis e voláteis, lábeis não. Normalmente, aplicado para moléculas orgânicas. Uma aplicação típica de CI ocorre em casos onde você não consegue detectar o íon molecular. Em algumas situações, a gente vai ver que forma adultos. Não só no caso da amônia, a gente vai ver em outros exemplos. E esses adultos podem, em algumas situações, servir para diferenciar os ombros. É uma técnica soft de ionização. O que é isso? Uma técnica sutil de ionização, em relação à técnica de EI, por impacto de LS. Porque ela provoca pouco ou nenhuma fragmentação da molécula ionizada. Algumas características ou princípios fundamentais, não sei. Então, vamos para mais exemplos. Aqui, o espectro de EIMS, a 70 elétron-volts da reserpina, onde a gente vê, no caso do ion molecular, uma extensa fragmentação. E quando você adiciona o gás metano, a gente forma, então, a molécula protonada reserpina e uma diminuição extrema, ou você vê quase nenhuma fragmentação, no caso, desse tipo de molécula. Bom, agora um artigo publicado em 1982, mostrando aqui na Analytical Chemistry, pelo ator aqui de sobrenome, Keuk, e mostrando a possibilidade de usar como gás reagente o dimetilhete, no caso aqui, de anéis aromáticos, naftenos, naftalenos, no caso, formando, então, molécula protonada e também formando algum produto reacional, onde, neste caso, o anel aromático reage com o dimetilhete, formando esse novo composto, mas facilitando, assim, ou seja, com a adição de C2H5O. Basicamente, é um dimetilhete, que está adicionado ao composto, menos um hidrogênio, se vocês fizerem a conta aí. Novamente, um outro composto. Aqui eu tenho os derivados, os derivados de anéis aromáticos, antraceno, penantreno. Bom, então, nesse caso, de cima é o antraceno e o de baixo é o penantreno, o antraceno e o penantreno. Mostrando como exemplo aqui. Uma outra situação agora, pegando o artigo mais recente, de 2021 desse ano, eu achei esse caso aqui bem interessante, sobre a ionização química, explorando o uso dela, no caso, quando você utiliza uma situação de usar marcadores de isótopos estáveis, como o C13 e o N15. E aqui, neste trabalho, ele utiliza, basicamente, vários espectrões de massas combinados com a fonte de CG. Primeiro, um CG triplo, onde ele adquire os experimentos dessas moléculas que eles estão estudando, que são marcadas com os isótopos, normalmente o C13, usam equipamentos como um CG triplo, que a gente vai ver que os experimentos foram adquiridos no modo SIM, e no modo que a janela do quadro polo é fechada a 10 Dalton, e também no modo full scan, agora para outros analisadores de massas, como o CG TOF e o CG Robitrap. E a ideia é, para ver, entre esses equipamentos, quem consegue discriminar melhor, com mais precisão, a intensidade do perfil isotopólogo, quem consegue monitorar bem o M, o M mais 1, o M mais 2, o M mais 3, analisando a variação das intensidades desses isótopos. Um trabalho bem interessante, onde o primeiro passo aqui, a primeira figura, que está no material suplementar, mostra uma comparação dos resultados de CI com resultados de EI, os resultados de ionização química, e os resultados de ionização por elétron, no caso aqui da lactar, a lactata, o espectro dela, onde primeiro, o laranja representa que ela não está marcada, e o azulzinho representa, o espectro azulzinho significa que ela está marcada com glicose, 6 deutérios, 6 carbonos 13, desculpa, 6 carbonos 13 da glicose, e aí a gente vê que no caso do CI, sem estar marcada, e também marcada, ela marcada, você consegue ver o M, o M mais 1, 2, o M mais 3, e não marcada, a gente vê até o M mais 1 e o M mais 2, mas a gente vê bem o íon molecular, na sua forma protonada, em relação à fonte de impacto por elétron, que a gente não consegue detectar o íon molecular. Então, a gente vê um desempenho aqui satisfatório da fonte de CI para essa molécula. Agora, uma das coisas que vocês poderiam me perguntar, professor, mas se a gente mexer na energia de fragmentação, reduzir ela, será que a gente melhora a detecção do íon molecular? Então, repara que para essa outra espécie, esse outro analita investigado, que é o citrato 4 TMS, de massa de 481, a gente não vê uma melhora no desempenho da detecção do íon molecular, seja na forma protonada, no caso, a gente vê a forma protonada usando como gás isobutano, mas como íon molecular, sem estar protonado, seja dessa forma natural, que é feita no EI, a gente não consegue detectar. Então, se a gente vê um desempenho em tipos de compostos como esses que são investigados no trabalho. Bom, aqui, essa figura aqui que sintetiza o que está sendo comparado, vai ser usado dois gases para comparar, no caso, o metano e o isobutano, a performance deles como gás reagentes, e já adiantando, o isobutano tem uma performance superior ao metano, a gente vê pela intensidade da molécula, do íon molecular sendo detectado na forma protonada. Aqui, analisando uma relação, é uma razão da abundância, da detecção da molécula protonada pelo isobutano e o metano, a gente vê uma relação de quase 50, um pelo outro, ou seja, desempenho satisfatório do isobutano em relação ao metano em quase todos os casos, basicamente em todos os casos. Então, uma coisa muito interessante. Agora, quando a gente olha esses resultados aqui, a gente vê uma relação do desvio relativo da intensidade dos sinais que são monitorados. Na parte de cima, a gente vê o resultado, no caso aqui, usando o triplo quadrupolo como analisador e na parte de baixo, usando o TOF, o Orbitrap. Então, a gente vê que no TOF, o Orbitrap, a gente tem um desvio relativo maior da intensidade do perfil isotopólogo monitorado, tanto no TOF quanto no Orbitrap, uma maior dispersão dos pontos, ou seja, uma menor precisão em relação, no caso, os experimentos usando a detecção no modo sim ou no modo onde você fecha o quadrupolo numa janela de 10 doutes. Aqui, comparando a intensidade do perfil isotopólogo, no caso, a lactato, a lactato, acho que é assim que fala, 2TMS, que é a intensidade M, M mais 1, M mais 2, M mais 3. E o trabalho, ele conclui que o trabalhando com o equipamento de baixa resolução mostra uma fidelidade maior na questão da detecção do perfil isotopólogo em relação a equipamentos de alta resolução, um resultado muito interessante, que mostra, então, que os instrumentos melhoram a detecção desses isótopos, né, e uma outra coisa é que ambos, as técnicas de aquisição, tanto o SIM quanto o ANS, que é a janela restrita, mostrou uma considerável melhora na resposta da seletividade em relação ao modo de aquisição full scan que foi adotado pelas técnicas analíticas de alta resolução que foram combinadas à cromatografia gasosa, como no caso orbitrate. Um trabalho bem interessante publicado na revista Analytical Chemistry. Agora, um outro caso de composto usado como reagente, né, gás reagente, temos aqui o tetraído furano, que ele comenta que é um composto ideal, porque ele forma íons, cátions, né, o seu espectro, né, sobre condições de CI, gera um background, assim, um efeito de matriz com sinais que tem massa abaixo, bem interessante, o ponto de ebulição desse tipo de composto também facilita a formação dele na fase gasosa, e a gente vai ver também que ele também tem um bom valor de afinidade eletrônica, ou seja, foi a forma espécie que tem um grande potencial para serem doadores de prótons, no caso aqui das classes de compostos que ele estudou os naftalenos substituídos, né, os naftalenos substituídos, ele vê a formação das espécies tanto na forma como protonadas como na forma de íon mais 13, M mais 13, M mais 41, diferente dos demais gases que ele comparou, no caso metano, metanol, acetonitrida, que as espécies formadas em geral são moléculas protonadas, tá, agora o tetraído furano forma as espécies protonadas na maioria dos casos, né, quase a metade dos casos, e a outra metade forma espécies como M mais 13, M mais 41, essas espécies correspondem a uma reação do naftaleno com o tetraído furano, né, uma reação aqui com a dupla atua como eletrófilo, formando então um composto que, um intermediário aqui, depois que você tem uma, um rearranjo, nesse caso, eliminando CH2O, né, o CH2O é feito por uma, uma perda, uma cisão heterolítica aí das ligações, e aí você formando uma, uma parte alquílica, né, que é o naftaleno mais uma parte alquílica, que é o M mais 41, então você tem a perda de CH2O, e aí depois você tem a perda de 28 formando o M mais 13, que é o naftaleno com mais, com mais 13 aqui, né, um CH2 mais, mais, perdendo provavelmente um hidrogênio aí. Bom, então um trabalho bem interessante, né, que é o espectro, né, do naftaleno, né, mostrando o seu íon molecular, a espécie M mais 13, a espécie M mais 41, tá, muito legal esse trabalho, foi publicado, Rapid Communication Mass Spectrometer em 2003, né, pelos autores que são da Universidade da Taiwan, tá, um trabalho bem interessante. Um outro trabalho que eu achei legal para trazer para vocês, que fala da ionização química, também, é a ionização química, quando você trabalha no modo negativo de ionização, que não é muito comum. Nesse caso, ele faz até um trabalho, desenvolve um medo de quantificação para determinação em esteroides em plasma humano, usando a ionização química no modo negativo de ionização. Aqui está os esteroides analisados, né, progesterona, testosterona, o DHT, entre outros. Aqui é uma comparação do espectro de EI com o espectro de CI. A gente vê no espectro de EI uma grande dificuldade de você detectar o íon molecular e uma extensa fragmentação, e essa extensa fragmentação, mesmo você trabalhando com equipamento triplo quadrupolo, você pode ter uma perda de sensibilidade, porque, às vezes, você tem um fragmento que é formado, que tem uma baixa intensidade que você está monitorando, e, às vezes, o tempo dele dentro do equipamento com uma mais tensa fragmentação pode ser pequeno, pode interferir na qualidade dos experimentos. Agora, quando você usa um gás dopante que forma, então, a espécie aqui de interesse, né, facilita a detecção do íon molecular, e isso você pode melhorar o seu monitoramento do íon pai e do íon filho e melhorar a qualidade do experimento de quantificação. Tá? Então, aqui um resumo do trabalho que fala que seis esteroides foram monitorados, né, eles têm interesse na área biológica, né, o seu monitoramento pode, interesse para você estudar algumas patologias. Nesse caso, é sempre importante trabalhar com métodos que sejam desenvolvidos na fase picograma-mol e nanograma-mol, ou seja, uma concentração bastante baixa, né, que ele falando, então, que ele usou um CG triplo, né, um CG-NCI, né, Negativo, Negative Chemical Ionization, né, e os limites de quantificação que ele obteve foi na faixa, né, a partir de 10 picograma-ml até 5 nanograma-ml e no total dos 7, né, na verdade, dos 7 esteroides, né, que existem, ele conseguiu quantificar os 6 esteroides, né, em sangue humano, né, do sexo, aqui, masculino, a gente vai ver alguns desses resultados e o que é interessante também falar é que no procedimento a gente, ele usou o gás butano como gás e agente, mas olha aqui, a energia do, da fonte de EI foi a 200 elétron-volts, não mais 70 elétron-volts, então usou quase três vezes o valor e por que esse valor, né, bem maior? É porque a gente sabe que a eficiência de ionização no modo negativo é muito baixa, então, nesse caso, ele aumentou essa energia para tentar favorecer a formação da, do gás e agente, da espécie positiva, né, espécie ionizante do gás e agente para melhorar a eficiência de ionização depois do analito. Uma consideração interessante que eu trago para vocês. Aqui os resultados, né, os íons produtos, né, os íons precursores e os produtos melhor, monitorados, né, em relação aos analíticos, repara também que ele utilizou também compostos deuterados dos esteroides, né, para facilitar e para melhorar as figuras de mérito. Aqui a energia na câmara de colisão utilizada pelo, pelo, pelo instrumento, né, pelo experimento. Aqui as figuras de mérito comprovando a, a, que é a faixa de calibração, mas figuras de mérito mostrando os níveis, né, aqui em nanograma, né, mas quase já chegando a picograma por ml. E aqui os valores, né, as faixas dos valores médios encontrados dos hormônios, né, mostrando aqui uma média de cinco voluntários e uma comparação com a literatura. Então, um trabalho muito interessante que mostra a aplicação da fonte de CIMS no modo negativo de ionização para quantificação de esteroides. Na literatura, a gente também encontra outros trabalhos que eu passo aqui para vocês para a leitura, um de 2017, utilizando também CI no modo negativo de ionização para, para detectar aqui, né, em plasma e urina o composto transflurin, né, transflurin, e também para detectar hidrocarbonetes poliaromáticos, e está falando aqui em ambientes automotivos, né, também utilizado a fonte de CIMS, trabalho publicado numa revista policiclarumático compounds, em 2017 também. Então, sumarizando a aula de CIMS, ionização química, o que que eu trago aí para vocês? trago que, de vantagem, né, o que que a gente tem de vantagem? A gente vê que ela é uma técnica que de, ajuda na determinação do peso molecular, ou seja, do íon molecular, tem baixa fragmentação, e ajuda em algum caso o mecanismo de quantificação quando você conhece sua molécula, né, sua matriz, de interesse analisado. Limitações. Precisa de vários parâmetros a serem ajustados, gases, né, precisa de um gás adicional, controlar a pressão relativa, pode ter problemas de reprodutibilidade, você perde, né, o espectro de referência, você perde o poder de usar a biblioteca NIST, nesse caso, e então você perde informações estruturais devido a uma baixa fragmentação. O que eu tinha para passar para vocês dessa parte, era isso, né, espero que vocês tenham gostado, tá, e até a próxima aula. E quem não se inscreveu, e quem não se inscreveu, né, lembrando aqui, ó, se inscreve no canal, gente, ó, se inscreve no canal para acompanhar as aulas que forem colocadas, tá? Então, até a próxima aula que vai ser sobre FAB e CIMIS, e depois sobre MALDE, aí a gente fecha a parte de ionização, é, de ionização, né, técnicas de ionização, a pressão reduzida ou a vácuo. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?